Caso o forro venha descer, ceder, o que acontece? Ele vai pesar, ó, mostra aqui, ele vai pesar, vou forçar ele pra baixo aqui, ó, ó, essa pecinha aqui quebra. Olha aí, galerinha, beleza? Então, gente, isso aqui é a nossa dilatação, o nosso baguete, né, são duas peças iguais, vocês são acostumados a vir nós trabalhando aqui já com ela há bastante tempo, já, aí acho que uns sete para oito anos, são duas peças iguais, essa aqui colada na parede e essa daqui colada aqui, ó, pra ficar esse jogo aqui. Só que o que estava acontecendo, gente, é, esse daqui é difícil ele descer, então, o que acontecia? Muitas vezes a madeira aqui seguia, descia muito e não tem como ele descer, aí então se tornava o forro trincando por causa que não descia, né, ele tem esse jogo assim, mas não tinha como ele descer muito, só se fosse muito peso pra fazer ele quebrar. Então, aí meu irmão Josia desenvolveu um outro sistema, eu até tenho um vídeo aqui no canal mostrando, ó, o sistema que o meu irmão desenvolveu, era basicamente uma peça quase igual essa aqui, e essa peça aqui, ó, só esse sistemazinho aqui, um helizinho aqui, aí ele encaixava aqui, ó, encaixava aqui, porque aí, ó, se o forro viesse ceder lá, a madeira ceder, é pra ele descer isso aqui, ó, descer, ó, ficar assim. Só que o grande trabalho era aqui, ó, na hora que você segurar ele aqui, ele não tinha como ele fixar aqui, pra gente colocar o calço, você coloca sempre esse calço aqui, né, ó, aqui, ó, o calço aqui, ó, aí, aí ficava dependendo a gente colocar esse calço, no caso aqui, ó, colocar esse calço, muitos vai ver, ficava querendo cair, né, cair, cair, aí não segurar, ó, ficava caindo. Aí, como o José é o engenheiro da NASA mesmo, meu irmão, né, ele foi e criou esse novo, daí ele foi e criou esse novo projeto aqui, é basicamente a mesma, só que ele deixou esse dentezinho aqui, ó, tá vendo esse dentezinho aqui? Então, esse dentezinho aqui vai servir somente pra quando você colocar aqui, ó, colocou aqui, ele tá seguro, até você colocar o calço, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui tá colocado já aqui, ó, o calço tá colocado, tá? Vai ficar assim. Aí, caso o forno venha, descer, ceder, o que acontece? Ele vai pesar, ó, mostra aqui, ó, ele vai pesar, vou forçar ele pra baixo aqui, ó, ó, essa pecinha aqui quebra, daí ele vai descer. Então, essa pecinha aqui que eu quebrei agora vai servir somente para apoiar esse forno, para apoiar essa, esse, essa hidratação aqui até a gente colocar, é, ela não colocar, né? Aí o resultado do forno é o mesmo, o forno fica assim, do mesmo jeito, é, a hidratação do mesmo jeito do outro. Aí o forno fica a mesma coisa do outro, a mesma tabica, do mesmo jeito, a mesma largura, a mesma fundura, do mesmo jeito, só que a diferença é que ele não, é, fica mais difícil de subir pra cima, tá? Ele não soa pra cima, por causa que a tendência do forno é descer pra baixo. Então é a formação natural mesmo do forno é descer pra baixo, mas fica meio do sistema do outro, beleza?